Você acha possível que na próxima Copa do Mundo todos os 11 titulares para a Seleção Brasileira venham de um só time? É muito difícil, pois na Olimpíada Europeia de Matemática para Garotas 2023 a ser realizada na Eslovênia, das quatro convocadas para a Seleção Brasileira de Matemática, todas as quatro são alunas Farias Brito. E as duas primeiras suplentes também são alunas Farias Brito. Farias Brito, primeiro do Brasil também em Matemática.